Música Quando eu penso em te ver Faço a videoconferência pra você Quero te ver Nesse videoconferência com você Mata todo o prazer Da saudade que eu sinto de você Alô, meu amor Te manda um beijo, saudade Alô, meu amor Te manda um beijo, saudade de você Logo à noite estou leitando na cama que chamo Para marcar a saudade Ela está longe Outra cidade Alô, meu amor Te chamo E louco à noite estou leitando na cama que chamo Música Faço logo um vídeo com carência E digo a minha esperança Vê você no final de semana Está tão longe Logo volta até o amor Volta logo um abraço 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 Volta logo um abraço